Sinto um papuxo com a chave e esteira, Sinto's abriu papuxo com a chave mamãe aqui tem padrinho ah, é roxo ah, padrinho tem padrinho é roxo é roxo velho toca certo do biju quem é? é não Agora eu vou apagar o chame de bagunça novamente Aqui, olha isso aí Aqui, olha isso aí Aqui, olha Aqui, olha Topi Beijo Então pra ti, bom final de domingo, viu? Bom domingo Sabe? Cabeça Tá desmontando, é? Pop! Como é que o neném fala? Pop! Pop! E como é que o Matheus fala?